Chegou a hora da gente receber Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Bem-vindo, Gustavo. Sempre muito bom falar contigo. Obrigada. Muito obrigado por me receber. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Super quarta, por sinal, né? Dia importante. Queria entender um pouco da tua leitura, de fato, né? Acho que mais do que a decisão em si, o mercado fica esperando para entender o comunicado. Se você acha que o cupom deve endurecer ou não o tom. Se essa desconfiança ali de parte do mercado, até mesmo com possibilidade de retomada do afrouxamento para 2025, se dá aí também, acho que num momento em que a gente está vendo a desvalorização do real, aumento das projeções de inflação, dados de déficits fiscais ainda, né? Com essa luz acesa ali no fiscal, no amarelo, essa luz amarela acesa no fiscal. Como que você enxerga esse comunicado, expectativa para o comunicado de hoje? Perfeito. Considerando que vai ser 10,5%, a manutenção está dada, o comunicado pode criar uma armadilha para o próprio Banco Central. Ele começou a cortar juros há um ano atrás e, quando ele fez isso, ele puxou boa parte do mercado ao já começar com 0,5% e depois foi editando o que ele pretendia fazer ao longo do ciclo. Se ele começa a trazer uma discussão um pouco mais dura, hoje ele pode fazer com que boa parte do mercado precifique uma alta de juros em setembro, ou seja, pouco mais de um ano após ter começado o ciclo, ele já teria que voltar atrás no seu planejamento. Algo que me parece muito equivocado, mostra uma falha na condução do Copom em termos do que eles deveriam fazer com a Selic. Portanto, eu não faria algo extremamente rígido nesse comunicado ou mesmo na ata para evitar esse tipo de precificação. Se for dividido para a próxima reunião, tudo bem, mas se você convertir para a próxima reunião com o mercado inteiro esperando uma alta, vai ser algo bem negativo. A gente deu uma olhada na maior parte dos países emergentes que estão fazendo algum tipo de corte de juros. A maior parte deles tem uma taxa de juros real menor que a do Brasil. Não vejo essa necessidade extrema do Banco Central fazer isso. Acho que ele pode se dar o luxo de simplesmente ir mantendo a taxa de juros em 10,5 e falar não, a gente vai aguardar mais dados, a gente vai reagir dependendo do que aconteça. Porque para setembro tudo está levando a crer que a gente vai ter o primeiro corte realmente de juros nos Estados Unidos depois de muito tempo de expectativa. Isso vai fazer uma diferença relevante para os mercados. Não vejo com essa extrema urgência. Entendo que existe essa discussão no mercado, acho que ela está sendo muito puxada por um grupo que está perdendo bastante recurso esse ano, mas eu não gosto muito dessa alternativa agora para o momento. Gustavo, ainda na esteira de fazer o que se é esperado, o Banco do Japão elevou juros e o FED deve manter também. Queria entender um pouco da sua leitura, porque se o FED sinalizar, tiver alguma movimentação ali de que vai cortar juros, está indo na contramão do Brasil que quer subir juros. O Banco do Japão elevando juros, traz algum tipo de impacto aqui para o Brasil também. Como que fica o Copom nesse meio de campo, nesse fogo cruzado, olhando mais para o doméstico? E o que a gente pode ver talvez de alguma surpresa que não tenha tido em comunicados ou em sinalizações lá no Federal Reserve? No Federal Reserve pode aparecer um pouco de descontentamento com os preços de frete marítimo, porque de fato eles estão se mantendo em um nível um pouco mais elevado desde que começaram os ataques no Mar Vermelho. Eu imagino que isso está no radar de boa parte dos banqueiros centrais, muito porque o que a gente acompanhou em 2021 e 2022 acabou aparecendo primeiro nos PPI, preços de produtores, depois nos PPI, preços aos consumidores. Tem que estar no radar dado o efeito catastrófico que pode ter nos índices de preços. Eu vejo que o Banco Central americano consegue já vislumbrar uma inflação bem mais baixa para o final desse ano e para o ano que vem. A economia por lá dá sinais de desacelerar, dá sinais de que não tem mais aquele ímpeto pelo consumo como tinha antes. O mercado de trabalho mesmo já não está mais criando aquela quantidade de vagas. Hoje o nível de desempregado para cada vaga aberta, ele já está quase no 1.2, que era o patamar pré-pandemia. Portanto, para lá realmente as coisas caminharam já para começar esse ciclo de corte. Isso que eu entendo que o Banco Central brasileiro não pode deixar o mercado brasileiro que não está tendo um ano bom puxar a sua decisão. O Banco Central tem que conduzir o mercado para o que ele entende como o caminho ideal. Até porque a gente já está virando para agosto, amanhã já é agosto, e muito do que for feito não bate em 2024, bate muito mais no ano que vem. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui dois vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor. Obrigado.